De volta com o Balanço Geral aqui na TV Leste Juntos, misturados e abençoados, a hora certa aí, 1h54. Você vai conhecer agora um espaço na região leste mineira, onde a vida selvagem é preservada desde muito tempo. Estou falando da Reserva dos Macacos, localizada na cidade de Central de Minas. O repórter da Record, Luiz Gustavo, ele visitou a localidade, conversou com moradores, visitantes e preparou uma reportagem especial que a gente vai exibir aqui no BG. Pode balançar. Estrada afora, o peão vai tocando os carneiros em busca de água, no verão seco e úmido de Minas Gerais. Estamos no leste do estado, região de belas fazendas e natureza exuberante. Mas essa propriedade aqui não é uma fazenda qualquer. Essa área rural se transformou no refúgio de macacos, uma fazenda só para eles, a vida selvagem preservada. Nós vamos conhecer toda a propriedade. Mas antes, é preciso mostrar como os mineiros recebem os convidados. Pão de queijo, pão, café e, obviamente, tudo feito no fogão, a lenha. Quem toca a roça com todo o amor e carinho é a dona Lira, que ficou viúva 15 anos atrás. Dona Lira, explica para a gente, por favor, enquanto a gente toma um café gostoso aqui, a história da fazenda. Começou com o meu sogro, que gostava de preservar e dos animais. Ele levava sempre comidinha lá, milho, e assim fui ficando. E dele passou para o meu marido e hoje comigo. E o seu esposo, infelizmente, já faleceu. Já. Tem muito tempo? Tem 15 anos. E a senhora decidiu continuar o projeto, por quê? Então, porque eu amo ficar aqui, os animais e tudo que está aqui. Então, é maravilhoso, é muito bom. A senhora gosta de preservar do jeito que eles sempre gostavam, né? Sim, do mesmo jeito. E a família tinha um apreço especial pelos macaquinhos? Sim, os macaquinhos sempre foram o xodó. E chegaram aqui antes da sua família, né? Muito antes, né? Aí a senhora faz questão de preservar. E tem algum segredo para manter a vida deles do jeito mais natural possível? Não, o segredo é deixar os animais no habitat com alimentação natural deles. Eles são visitados, mas não tem uma alimentação, um segredo. Mas é verdade que eles reconhecem a voz da senhora? Reconhecem, porque chamam, né? E eles vêm. Vamos lá ver como é? Então vamos. Então vamos, vamos lá. Dona Lira se casou de novo. Por ano, a estimativa, sim, de uns 500 pessoas a 600 pessoas. Todo final de semana, são uma aberta de sábado e domingo, uma comida de fogão e lenha. Nazareno, o atual marido, se tornou o cozinheiro dos moradores ilustres, os macacos. Essa é a comida deles que nós levamos para lá, é um farelo de milho grosso, mas o prato principal deles mesmo não é banana, né? Mas esse aqui se diverte muito, porque esse aqui é... Ele faz como ele ficar mais tempo com as pessoas, que dá tempo de tirar foto, né? Aí eles vão pegando de pouco a pouco e dá mais tempo das pessoas admirarem eles e ficarem daquele... E eles comem quantas vezes? Olha, ele come só... É que só quando vem turistas aqui que eu levo a comida para eles lá, porque eles são muito nativos lá da mata mesmo, que eles comem... São herbíferos, né? Eles comem broto de árvore, insetos e etc, né? Vamos lá chamá-los para ver se dá certo? Vamos lá, vamos sim, ué. Vamos lá ver os macaquinhos? Com certeza. A macacada vive numa mansão em Central de Minas, a 400 quilômetros de Belo Horizonte. Uma área de mata atlântica equivalente a 25 mil campos de futebol. Os macacos moram a mais ou menos 200 metros da sede da fazenda, naquela mata fechada bem ali na frente. É na copa dessas árvores que a espécie encontra paz, segurança e fôlego para manter o harem dos mais assanhados. Os animais, eles ficam em grupos. Cada grupo tem um chefe, o macho tem 13 fêmeas. Chegamos. Chegamos agora. Vamos abrir a porteira da mansão dos macacos. Os animais são atraídos pela voz. Chico, Chico, Chico. Por que Chico? Rapaz, esse nome aí é meio complicado, porque meu pai chama Francisco. E todo Francisco tem um pedido de Chico. Toda vez que eu vou chamar os macacos, eu lembro do meu pai. Meu pai tem um pedido de Chico e todos são Chico. Aos poucos, eles começam a aparecer. Tem que fazer a aproximação com calma, porque os animais ficam, evidentemente, assustados com a presença da gente, né? Vamos, Chico. Aqui, ó. Comida, Chico. Vai. Aí, Chico. Olha que experiência espetacular. Você poder alimentar o macaco no habitat natural dele. Mas basta um descuido para a travessura prevalecer. Eles ficam muito assustados. Olha lá. Olha lá. Já pegou a vasilha? Já temos um furto aqui do Chico. Levou só a vasilha, infelizmente. Porque a comida ficou toda aqui no chão. Olha. Acabou espalhando tudo aqui no chão. Ô, Chico. Você pegou o negócio errado? Decidimos nos afastar para que a comida espalhada pelo chão não fosse desperdiçada. Primeiro desce o caçulinha da turma. Depois, o irmão. Como não aproveitar o banquete exposto? Mas, desta vez, a família não estava completa. Agora são na época de reprodução deles. As fêmeas. Não vieram nenhuma fêmea. Porque agora são na época de reprodução delas. E como é que você consegue identificar macho e fêmea? O macho é muito simples de identificar. Ele tem o tupete mais avantajado. Ele é um macaco mais incorporado. As fêmeas são mais finas. O macaco prego também é conhecido como mico preto. Os machos podem chegar a pouco mais de meio metro de altura, sem a cauda. E pesar quase cinco quilos. A espécie se divide em grupos, com até 35 indivíduos cada. Esse é o líder. Esse é o líder desse bando aqui. Todos os filhos aqui estão aqui. É filho dele. Um dos grandes divulgadores desse Planeta dos Macacos de Minas Gerais foi um ídolo da nossa música. 43 anos atrás, o Raul Seixas esteve na região fazendo shows. O meu pai era muito fã. E ele foi ao show participar. E conheceu ele lá e convidou para ele vir conhecer a reserva. Ele veio, conheceu o local. E quando ele voltou, ele falou com a imprensa sobre o local, que gostou muito. E aí teve uma reportagem. E daí em diante começaram as visitações. A possibilidade de um contato tão próximo com os animais encanta os visitantes. Porque eu gosto do ambiente, a paz, a tranquilidade. Muito bom, né? Um ambiente aconchegante. Um ambiente que traz paz, transmite paz. Então a gente sai da cidade e corre para cá. Você vem quantas vezes? Aqui? Umas três vezes na semana. Não enjoou ainda, não? Não enjoou. Mais de 20 anos, não enjoou. Para a professora Beatriz, a Mata Preservada é uma grande sala de aula, principalmente para as próximas gerações. Aqui é o nosso lugar turístico, né? Se diz que é difícil ver a natureza assim. Porque muitas pessoas estão desmatando a natureza hoje em dia, né? Então aqui é um lugar maravilhoso de se vir. Já para o arquiteto Lucas, a fazenda simboliza um projeto perfeito de harmonia entre homem e natureza. É muito bom essa sensação de ter o toque da natureza, não ser só com a vegetação, mas com os animais, né? E sem interferir na vida deles aqui na natureza, porque são animais soltos e livres, né? E você acha isso importante para a preservação da espécie? Ah, é superimportante. Porque conscientiza, traz a informação da vida dos bichinhos, como eles vivem, né? E a importância de manter eles na natureza, livres de qualquer tipo de ação do ser humano. Mas para este professor da Universidade Federal de Minas Gerais, essa proximidade dos animais com o ser humano exige algumas cautelas. Os primatas vêm aos humanos porque reconhecem neles uma fonte de alimento e uma fonte de alimento com mais facilidade. Ele vai gastar menos energia do que se ele tiver que buscar isso na natureza, principalmente se a área estiver degradada. E as pessoas, por outro lado, acham que estão ajudando, acham que estão protegendo, acham interessante essa simbiose, porque os primatas são, em alguns aspectos como nós somos primatas também, têm semelhanças conosco, mas na verdade não é uma relação, uma interação desejável do ponto de vista da preservação da natureza. Nossos alimentos que a gente consome normalmente não são adequados para esses animais. Eles têm altos índices de sódio, altos índices de açúcar, e isso faz mal para os animais. Esses animais podem adquirir, inclusive, diabetes, que é uma doença típica do ser humano, mas que podem acometer alguns primatas devido à alimentação inadequada. Então, quando os visitantes de um zoológico, por exemplo, alimentam os animais, eles estão interferindo na dieta. Nós temos uma nutricionista, que é azotecnista, que calcula essas dietas com muito rigor, baseado nas pesquisas científicas que existem e nos requerimentos que esses animais têm na natureza. Então, a dieta deles é balanceada. Quando alguém oferece alimento, ele está interferindo na saúde do animal e pode até causar uma doença. Se depender da família, esse paraíso natural vai continuar preservado. São poucos lugares que têm preservação. E esse aqui é uma mata atlântica, que a gente sabe que está em extinção. Então, é um dos poucos lugares que a gente ainda consegue preservar a natureza, os animais. A gente pretende manter a reserva. A gente precisa manter. Mesmo eu não morando aqui, mas a gente pretende dar continuidade. Isso aí pertence a todos nós. Vem comigo aqui.